A segunda temporada do Quarta Capa começa no céu. Estamos dentro de um monomotor de 6.65 metros de comprimento, quase 2 de altura e 10 de envergadura. O ano é 1950, e quem está pilotando essa máquina é uma mulher. Regressa vitoriosa a viadora Patricia Ada Rogato. Ada Rogato, que aos 39 anos se tornou pioneira da aviação ao cruzar os Andes. A fuselagem do pequeno aparelho em que Ada Rogato cruzou os céus de vários países do hemisfério ocidental estão as insígnias que testemunham toda a sua brilhante trajetória, feita com êxito e invulgar perícia em um aparelho de tão diminutas dimensões. Numa época em que os espaços eram comandados e destinados aos homens, a piloto brasileira cruzou mais de 11.200 quilômetros da América do Sul sozinha, e este foi apenas um dos seus feitos impressionantes. O que basta para dizer da grandeza de seu sensacional rei. Mas a nossa viagem apenas está começando. Neste episódio, vamos pegar carona neste avião, cruzar limites de tempo e espaço para visitar a vida de algumas mulheres que, assim como Ada, foram pioneiras em diversas áreas. Algumas dessas histórias são contadas no livro Nós Mulheres, de Rosa Monteiro. Outras, como a própria Ada, foram citadas pela nossa convidada de hoje, a escritora Giovanna Madaloso. Eu acho que esse livro vai ser absolutamente necessário por muitos anos, por 100 anos, talvez. Eu sou Leandro Sarmatis, editor da Todavia, e você está ouvindo o Quarta Capa, a sua experiência expandida de leitura. Primeiro, a gente precisa consultar o nosso mapa e saber qual é a nossa primeira parada. No caso, quem vai nos guiar é a Giovanna Madaloso. E escolher a vida de mulheres, muitas delas esquecidas, que possam representar toda a complexidade da vivência e das questões que elas enfrentam. Algo que a própria Rosa Monteiro chamou de trabalho de recuperação quase arqueológico. Esse livro é uma pontinha do iceberg, ele dá uma noção para a gente daquilo que foi deixado. Inclusive, uma coisa que eu observei, é que a gente tem perfis de mulheres que viveram em épocas super distintas, e a gente está falando de um escopo enorme de tempos. É uma pequena seleção da Rosa, né? A gente vê também várias outras seleções que estão aparecendo, contando histórias de outras mulheres. E é super importante que essas histórias venham à tona, porque eu acho que durante um tempo a gente teve uma ideia muito errônea de que as mulheres não brilharam porque as circunstâncias não permitiram. Então, tinha aquela história, ah, olha, tem poucas escritoras mulheres, e tinham poucas, porque as mulheres não podiam escrever, né? As mulheres estavam lá, trancafiadas, cuidando de seus filhos. E aí, quando a gente começa a se debruçar sobre esse material, a coisa fantástica que se descobre é que, apesar de tudo, as mulheres conseguiram fazer muita coisa. Nossa primeira parada é no início do século passado. Nosso monomotor cruza uma sombria Madri em meio à convulsão da Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário tenso, encontramos Aurora Rodrigues dando à luz. Sua filha, nascida neste instante, se chamará Hildegard, nome que significa jardim de sabedoria. Este momento é a chave de uma das histórias mais chocantes de nós mulheres. Que é esse caso da mãe, né, que constrói uma filha, segundo aquilo que ela imagina que seria uma filha ideal, né? E o que ela imaginava não era algo tão simples. Aurora decidiu, em algum momento da vida, que seria a mãe da Redentora da Humanidade. Como Rosa Monteiro comenta no livro, abre aspas, Aurora seria não a Virgem Maria, veículo dócil e passivo da Providência, mas a autêntica fazedora de um novo Messias. Aurora, enfim, queria ser Deus. E acaba depois assassinando essa filha. Para Madaloso, essa tragédia lembra o livro A Pianista, da autora austríaca Elfride Yelinek, dancedora do Nobel de Literatura de 2004. Que também é um caso de uma mãe que, com tanto amor e tanta vontade de fazer aquela filha dar certo e ser bem-sucedida, e inclusive quebrar um padrão social de impressão. Esse desejo estaria também em Aurora. Criar uma filha brilhante, excepcional, que vai, enfim, que vai ultrapassar e brilhar apesar de tudo isso. Hildegard, treinada desde bem cedo, acabou se tornando, de fato, uma mulher extraordinária e brilhante. Rosa Monteiro narra com detalhes a dinâmica dessa relação trágica que, no fim, acabou sendo um espelho da própria sociedade que Aurora queria superar. E nessa busca por criar esse produto humano que consiga exceder as limitações, elas acabam também subjugando a filha, dentro de um outro sistema de opressão doméstico, de mãe para filha. Então, essa história me marcou muito. Por falar em limitações e opressão, o segundo nome destacado por Giovanna Madaloso é uma das biografias mais marcantes de nós mulheres dentro desse aspecto. Então, teremos que voltar alguns anos no tempo, na França, do final do século XIX, para encontrar uma brilhante artista que teve boa parte da sua produção e história esquecidas. Camille Claudel, porque é uma história muito triste, um gênio que acaba presa no manicômio, no final da vida. Assim como Aurora, mãe de Hildegard, Camille acaba indo parar em um manicômio. Mas o seu percurso foi muito diferente do de Aurora, que queria reconstruir o mundo. Camille representava o mundo através da sua genialidade. E esse mesmo mundo, masculino, reduziu toda a intensidade de sua vida a uma passagem curta como amante de Yogi's Rodin. E aí, quando você dá um Google na Clodel, vem fotos dela. Quando você dá um Google no Rodin, vem fotos da obra. Então aí a gente já vê essa diferença que existe. Rosa constrói uma imagem muito forte de Camille, que em uma das passagens mais intensas de sua vida, passou a martelar suas obras com medo de que alguém as roubasse. A autora de Nós Mulheres diz que como se o destino dessa mulher tivesse sido quebrar-se, destruir-se. A vida de Camille Clodel é como esses desenhos na areia que o vento apaga. É por isso que o trabalho de reconstrução empreendido por Rosa Monteiro é tão importante e significativo. Porque além de escavação arqueológica, é também uma reconstrução. Como se a autora, através da forma como escolheu narrar essas vidas, reesculpir-se Camille e todas essas mulheres. Eu acho que a Rosa fez um livro fantástico, porque a Rosa tem um conhecimento histórico e uma abordagem psicológica muito profunda. Então eu acho que nisso ela se destaca da maioria das outras obras que vêm aí contando histórias de mulheres. Porque às vezes é uma coisa muito jornalística. E a Rosa, ela consegue chegar num grau muito mais elevado. Ela faz um trabalho fantástico a partir dessas histórias. Existem muitos relatos na história da arte de mulheres talentosas que ficaram à margem de homens reconhecidos. E isso, como muitas outras coisas, não mudou tanto até mesmo nos dias de hoje. A própria Giovana Madaloso trouxe um relato pessoal sobre o começo de sua carreira. E durante muito tempo, como artista, uma pessoa amante de artes, me relacionei com homens que também eram artistas. E o que aconteceu durante muito tempo foi uma coisa que eu via acontecer aqui nesse livro, nessas histórias, que é assim, você mostrar o seu trabalho artístico, você ouvir da outra pessoa, puxa, ainda não está bom, não está legal, porque você não faz como eu, eu faria dessa, dessa maneira. Quando eu saí de uma dessas relações, foi justamente quando eu consegui que a minha voz florescesse e eu consegui publicar a minha obra. Para o terceiro destino da nossa pequena jornada, talvez seja a hora de voltar para casa. Então perguntei para Giovana Madaloso quais mulheres da história do Brasil poderiam fazer parte deste livro. Além de Ada Rogato, Giovana cita curiosamente duas experiências bem distantes, mas que ao mesmo tempo se conectam por serem mulheres que enfrentaram a realidade em seu entorno. A primeira é... Dorothy Stang, né, que era, se não me engano, uma freira, mas uma ambientalista acima de tudo, e que foi assassinada. Né, assim como tantos outros ambientalistas brasileiros. Tem muitas mulheres nessa frente hoje, inclusive, né. O Quarta Capa já contou um pouco da história da ativista Dorothy Stang no nosso episódio 4 sobre Torto Arado. Ela foi morta em meio emboscada em 12 de fevereiro de 2005. Aos 73 anos de idade, ela era defensora da reforma agrária e foi responsável pela criação do primeiro Programa de Desenvolvimento Sustentado da Amazônia. A segunda morreu num 13 de fevereiro, mas de 1977. Sua vida e obra é cada vez mais um referencial da luta não apenas das mulheres, mas especialmente também das mulheres negras, o que é um recorte importante de ser destacado. Ela cresceu na favela do Canindé, em São Paulo, foi catadora de lixo e também escritora. Seu nome é Carolina Maria de Jesus. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Eu amo a obra, a história dela. Eu sempre fico pensando, nossa, eu tô aqui, eu mulher de classe média alta reclamando que não consigo escrever com uma filha em casa, com a minha diarista, me ajudando com família, e essa mulher sozinha na favela, com o estômago doendo, porque eu, por exemplo, só consigo escrever se eu estiver bem alimentada. Ela ficou com fome, passando fome, escreveu tanto. Bom, talvez fosse o único jeito de escapar essa situação dela tão difícil, fosse ser aliviada dessa maneira. Então, definitivamente, eu acho que essa é uma história que precisa ser trazida à luz. Deveria estar em todas as listas, né, de vestibular, porque é uma ótima maneira de a gente conhecer o país que a gente vive. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Carolina, Camille, Ada, Hildegard e Dorothy, São histórias extraordinárias, mas que também trazem consigo sofrimentos que atingiram mulheres de todos os tempos, como o abandono, a loucura, a pobreza e o esquecimento. O que torna a obra de Rosa Monteiro algo único é o mergulho num olhar íntimo sobre cada uma dessas vidas, para que, através delas, possamos olhar com amplitude para a jornada das mulheres. Eu gosto muito, inclusive, que no final ela fala que ela gosta da biografia porque ela usa a história das biografadas para poder orientar a própria vida e descobrir onde ela não deve errar. E tem trechos riquíssimos aqui, né, eu até sublinhei um, que são as reflexões da Rosa. Vou ler aqui, peguei um aqui. Há pessoas que, no decorrer da vida, simplesmente envelhecem. Outras, mais sábias ou mais afortunadas, vão amadurecendo. Outras, ao contrário, apodrecem. E outras, ainda, por fim, se destroem. E todos esses processos, com frequência, se refletem claramente no aspecto físico. Então, a gente não está aqui, nesse livro, falando só dos perfis dessas histórias. A gente está vivendo com a Rosa uma reflexão a respeito da condução de cada uma dessas vidas, para onde todo esse intrincado de situações e imposições levou a vida de cada uma das mulheres. E como repensar a nossa vida, né, e a vida do coletivo, para que a gente não chegue nesses lugares, porque, em geral, os desfechos aqui são bastante tristes. E olhando aqui do alto, o avião de Ada Rogato, a gente percebe que há uma infinidade de histórias ainda a serem contadas. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. Personas, e canta, e larga sua voz, apesar do medo. Não serei interrompida, não há todo o interrompimento dos vereadores destacados. A real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals. se a gente quiser falar certo, tem que falar por aí, né. Desculpa a falta de modéstia, mas a nossa geração foi assim. O que eu disse que eu fui a primeira mulher a ser a leitora. Tantas são as diferenças que existem entre aqueles rotulados de loucos. A quarta capa de Nós Mulheres diz o seguinte. Uma revigorante viagem pela história das mulheres que marcaram o mundo. Um livro fundamental à reivindicação do papel feminino dos principais avanços da humanidade através da biografia de suas protagonistas. Nós Mulheres está à venda no site da Todavia. www.todavialivros.com.br O Quarta Capa volta na última quarta do mês que vem. E antes disso, teremos três marca páginas. Episódios curtos com lançamentos, dicas de livros e leitura com convidados especiais. Se cuidem, um abraço e até o próximo Quarta Capa. Legenda Adriana Zanotto